Abertura As flores das janelas, das caras do bom nome Da ensaio dos leis anos, dos vestidos que o farás As luzes de quem sobe, as que não esquece mais Cadê as flores, mande as flores pra mim Cadê as flores, mande as flores pra mim As flores do passado, miruradas pra presentes Sem nenhum futuro, sem flores, sem nenhum tipo de flores Do cinema, da TV, dos computadores Flores do bem, flores do amor Do sanguimão, do carnaval, da flor de mis As que te dei, as flores que você não fiz As flores que não se podem ver São essas que trago em sonhos, que florescem comigo São essas flores que eu pego pra você Mande essas flores em sonhos pra mim E eu te mostro Oh quantas flores se faz um jardim Ei, belo jardim Ei, belo jardim Ei, belo jardim Ei, belo jardim Cadê as flores, mande as flores pra mim 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 Daí estaremos rezados, nos vestidos, nos farás As flores que têm fome, as que não esqueçam mais Cadê as flores, cante as flores pra mim? Cadê as flores, cante as flores pra mim? As flores do passado, embrulhadas pra presentes Em futuro sem flores, sem nenhum tipo de flores Dos cinemas, das TVs, dos cultos, comerciais, dos comunicadores Flores do bem, flores do amor, do santo, do carnaval, das flores As que têm fome, as flores que você não quis Há flores que não se podem ver, são essas que trazem sonhos Que florescem como o que? São dessas flores que eu pergunto pra você Manda essas flores em sonhos pra mim E eu te mostro como é das flores que se faz no jardim Mandei as flores pra mim E eu regarei, assim como o Bob regou Cada pétala, a cada florescente, a cada noitecente Mandei as flores pra mim Sem texume em um frasco de perfume Para que o vento possa espalhá-la Pelo mundo infinito do meu ser Cadê as flores, mande as flores pra mim 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 Cadê 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 as flores pra mim